Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor vai dar-lhe o trono de Seu Pai, o Rei Davi, o Rei Davi. Vamos juntos? O Senhor vai dar-lhe o trono de Seu Pai, o Rei Davi. O Rei Davi. Só você agora. O Senhor vai dar-lhe o trono de Seu Pai, o Rei Davi. O Senhor vai dar-lhe o trono de Seu Pai, o Rei Davi. O Senhor vai dar-lhe o trono de Seu Pai, o Rei Davi. E o salmista canta aquilo que é a promessa de Deus. Quando a Virgem Maria recebeu a visita do anjo, o anjo disse a ela que Deus daria àquele que iria nascer o reino de Seu Pai, o Rei Davi. Porque Maria era da descendência de Davi. Maria vinha da linhagem de Davi. Se nós pegarmos o Evangelho de São Mateus, quando tem lá a genealogia de Jesus, nós vamos ver que Maria traz dentro de si esta linhagem, como o próprio José, o pai adotivo de Jesus. Então, todos aqueles que antecederam Jesus, antecederam, seja pela mãe, seja pelo pai, antecederam para cumprir uma promessa. A promessa que Deus fez ao Seu povo. Eu vou enviar o Salvador. Mas para que isso se cumprisse, era necessário que viesse ou viessem as famílias, as gerações. E por isso hoje estamos celebrando os pais de Nossa Senhora. Por coincidência ou por providência, eu tenho por parte de pai, minha avó chama Ana e o meu avô chama Joaquim. É claro que eles já não estão no nosso meio, já estão na eternidade, mas sempre celebrar este dia, o dia dos avós, e que muitas vezes os dias dos avós é apenas uma festa social, mas que muitas vezes se esquece o porquê que nós estamos celebrando os dias, o dia dos avós, justamente porque são os avós de Jesus. Mas para que Jesus viesse, foi preparada uma mulher. Mas aqui entra uma coisa muito interessante que eu quero que vocês prestem atenção. A Virgem Maria, ela foi preparada de antemão, ela foi concebida sem pecado, mesmo nascendo de uma pecadora, mesmo sendo concebida de dois pecadores, Joaquim e Ana. mas porque a Virgem Maria iria trazer Jesus no seu ventre, e não poderia vir, Deus não poderia nascer de alguém pecador, a Virgem Maria foi preparada já, imaculada. Mas tem uma coisa interessante, e a importância do porquê estamos celebrando este dia, porque nós poderíamos perguntar, então porquê não se celebra também os avós de Jesus por parte de pai? Porquê não celebramos os pais de José? E celebramos os pais de Nossa Senhora? Porquê? A Virgem Maria sim, foi preparada, foi concebida sem pecado, mas, no dia da visita do anjo, o João já vem, não é João? Você gosta de aparecer na minha homilia, não é João? Quem não conhece o João, existe aqui o João, ele faz sempre isso em todas as homilias, ele vem, aí eu falo para ele, para o mundo inteiro ouvir, você sabe esses dias, João, que até me falaram nas redes sociais de você? Está ficando famoso, é, senta lá João, senão você atrapalha o padre, esse é o João, não é? E ele gosta de fazer isso, para quem já me acompanha nas missas de quinta-feira, ele senta ali, aí ele vem e aparece para eu dizer dele, depois ele vai e senta de novo, não é João? Esperto, não é João? Muito bem, dito do João, voltemos ao que eu estava falando, a Virgem Maria, quando recebeu, a visita do anjo, por mais que ela tivesse sido preparada, e ela foi preparada, foi concebida sem pecado, ela poderia ter dito, não. Na sua liberdade, ela poderia ter dito, não quero. ou seja, a parte de Deus, ele fez, ele preparou alguém, para gerar Jesus no seu ventre, preparou a Virgem Maria, para gerar Jesus no seu ventre, mas ela, poderia ter dito, não, mesmo sendo preparada, porque não, não, não coloque na sua cabeça, que a Virgem Maria, sabia desde o início, que ela era concebida sem pecado, que ela sabia desde o começo, que ela seria a mãe do Salvador, não, é claro que ela era uma conhecedora, da palavra de Deus, e porquê a importância deste dia, porque a educação, que os pais de Nossa Senhora, deram a ela, e aqui eu chamo a atenção de pais, a educação, que os pais de Nossa Senhora, deram a ela, foi o que ajudou, a Virgem Maria, naquele momento, em que ela recebe, a visita do anjo, a dizer, eis aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra, por isso a importância, de nós estarmos, celebrando o dia de hoje, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, nesse pequeno detalhe, ela tinha sido preparada por Deus, para que do ventre virgem dela, virgem antes, durante e depois do parto, para que o ventre virgem, de Nossa Senhora, pudesse conceber Jesus, pudesse gerar Jesus, mesmo ela tendo sido preparada, por Deus, a parte de Deus Ele fez, a parte dos pais, de Nossa Senhora, também foi feita, porque se os pais de Nossa Senhora, aqui eu estou colocando possibilidades, os padres, os diáconos, me desculpem, porque em teologia, não existe possibilidade, mas é revelação, mas eu vou colocar aqui, uma teologia possibilitada, se a Virgem Maria, tivesse sido criada, por dois safados, desculpe falar assim, por dois irresponsáveis, será que ela, pela educação, que ela tinha recebido, será que quando ela recebesse, a visita do anjo, ela diria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra, eu creio que não, eu creio que não, porque, a fé em Deus, se passa, de pequenininho, a fé em Deus, se passa, quando a criança, olha o que os pais, estão fazendo, a fé em Deus, acontece, quando a criança, ouve, ouvem os pais, rezarem, a fé em Deus, acontece, quando os pais, são os primeiros catequistas, e ensinam os seus filhos, a serem de Deus, porque já são, como a Virgem Maria, já era, mas ela poderia ter dito não, se ela não tivesse sido criada, se ela não tivesse sido educada, se ela não tivesse recebido, dos pais, os dois que nós estamos celebrando, no dia de hoje, a fé, de Israel, por mais que ela tivesse sido, chamada por Deus, desde todo sempre, Deus teria que inventar, uma outra coisa, Deus teria que criar, uma outra mulher, e que, com certeza, para Deus, isso não seria difícil, mas Deus teria que criar, uma outra mulher, virgem, e concebida, sem pecado, para chegar até ela, e dizer, eis que conceberás, e darás a luz a um filho, se a Virgem Maria, não tivesse sido criada, se a Virgem Maria, não tivesse sido educada, por estes, que nós hoje celebramos, eu não sei, se naquele dia, da visita do anjo, a Virgem Maria responderia, mas porquê Padre, ela não foi preparada, sim, mas ela não foi, tirada, a sua liberdade, ela não foi, tirada, da sua capacidade, de querer, ela não foi, arrancada, a Virgem Maria, concebida, sem pecado, não significa, que é um animalzinho, sem inteligência, sem vontade, sem inteligência, sem liberdade, não, não é isso, ela só, conseguiu responder, ao anjo, eis aqui, a serva do Senhor, por causa, da educação, que ela, tinha recebido, e aqui eu chamo, atenção, a você pai, a você mãe, a você vô, a você vó, que educação, você tem passado, para os seus filhos, porque eles, podem até sim, ser chamados, como todos nós, somos chamados, vocação, é um olhar carinhoso, e pessoal, de Deus, vai dizer, São João Paulo II, se nós padres, e acreditamos, que Deus nos chamou, a isso, se não tivéssemos, nascido, num berço, que favoreceria, o encontro pessoal, com Jesus, não sei, se estaríamos aqui, no altar, seria muito difícil, pode acontecer, pode, mas que Deus, teria, que suar, para fazer isso, então, a pergunta, que eu faço, a vocês, que legado, vocês, você tem deixado, na vida, das pessoas, que passam, pela sua vida, porquê, o livro do Eclesiástico, diz o seguinte, a primeira leitura, que nós ouvimos, vamos fazer, o elogio, dos homens, famosos, nossos, antepassados, através, das gerações, o livro do Eclesiástico, quer, exultar, para, elogiar, aqueles, que passaram, os seus, antepassados, que os, prepararam, no caminho, de Deus, como nós, hoje, estamos, celebrando, São Joaquim, e Santana, e o papel, importantíssimo, que eles, tem, na história, da salvação, porque, volta a dizer, se eles, não tivessem, educado, a Virgem Maria, na fé, de Israel, ela, poderia ter dito, não, claro, isso é uma possibilidade, mas, eu estou dizendo, eles, trouxeram, e, marcaram, a vida da filha, da Virgem Maria, com um legado, belíssimo, que legado, vamos, vamos mudar, essa palavra, para favorecer, um pouquinho, o nosso raciocínio, quando vocês, morrerem, quando nós, morrermos, como é que as pessoas, vão se lembrar, de nós? Ah, dá bem, que já foi, fulano de tal, uh, o mundo, ganhou, com a morte dele, ou então, vai aqueles, bandos de falso, no dia, lá, do velório, coitadinho, sofreu tanto, olha lá, parece que está sorrindo, já ouviu isso? Se você, tiver no meu velório, e falar que parece, que eu estou sorrindo, eu venho puxar o seu pé, olha, tão sereno, não é, são palavras de quem, não tem o que falar, nessa hora, mas é bom, nós pensarmos, enquanto estamos aqui, antes de chegar, essa hora, porque um dia, vai chegar, olha lá, oh gente, um homem tão bom, né, como se Deus, só tivesse que levar, os ruins, né, só quem tivesse, que morrer, era os, os, os difíceis, olha, um homem tão bom, foi tão cedo, 98 anos, foi tão cedo, estava com problema, de audição, Deus já estava chamando, faz tempo, e ele não ouvia, como será, que nós vamos ser, lembrados, se hoje, nós estamos, celebrando, Joaquim e Ana, e o papel importantíssimo, importantíssimo, que eles têm, na história, da salvação, porque eles, educaram, aquela, que foi, que é, e que será, a mãe do Salvador, eles são, lembrados, dessa maneira, como será, que eu e você, seremos lembrados, de que vai adiantar, contratar, aquele povo, que chora no velório, e depois, fazer uma festa, graças a Deus, dá bem, ou então, é aquela coisa assim, descansou, descansou, como é que será, que nós vamos ser, lembrados? Quando eu falo, qual o legado, que nós estamos, deixando, nesta terra, é para nos perguntarmos, porque é o que, o que o eclesiástico, na primeira leitura, está nos dizendo, vamos fazer, o elogio, dos homens famosos, dos nossos, antepassados, através das gerações, estes, são homens, de misericórdia, veja, são, seus gestos, de bondade, não serão, esquecidos, como é que, nós vamos ser, lembrados? É uma pergunta, que eu coloco, primeiro de tudo, para tentarmos, já responder, a isso, é bom entender, porque nós temos hoje, inúmeros, que dizem, de uma maneira ou outra, siga-me, os criadores, de ideologias, os que apelam, para os nossos sentimentos, porque hoje, nós vivemos, numa sociedade, a chamada, pós-modernidade, é uma sociedade, que valoriza o sentimento, mas que não pensa mais, e porque não pensa mais, alguém que vá lá, e massageia a sua consciência, nós acabamos seguindo, para nós sabermos, responder a essa pergunta, como vamos ser, lembrados, qual o legado, qual a estrada, que nós estamos, percorrendo, e deixando, a primeira coisa, para nós percebermos, é, a quem, nós estamos, seguindo, porque se o livro, do Eclesiástico, diz isso, vamos fazer um elogio, porque, estes homens, e essas mulheres, os nossos antepassados, como Joaquim e Ana, que nós estamos, celebrando, seus gestos de misericórdia, seus gestos de bondade, não vão ser esquecidos, a primeira pergunta, a ser respondida, para saber, em que legado, nós estamos deixando, como é que nós vamos, ser lembrados, quando nós morremos, é, antes, perguntar, a quem nós seguimos, de verdade? Seguimos a Jesus, seguimos a Deus, ou será, que seguimos a onda? Ou será, que seguimos, as modas? Ou será, que seguimos, as maneiras, de cada um pensar? Ou será, que nós vamos, nós mesmos, somos criadores, de ideologias, e vamos nos achismos, eu acho, que deveria ser assim, eu acho, que deveria ser assado, eu acho, eu acho, eu acho, está muito cheio, de achos, porque todos nós, estamos em busca, da verdade, mas cadê ela? A verdade, já se apresentou a nós, quando Pilatos, está diante de Jesus, e pergunta, que é a verdade, o silêncio, o silêncio de Jesus, responde, eis, aqui é a verdade, estamos em busca, de respostas, mas nem sequer, sabemos fazer as perguntas, como é que nós, vamos ser lembrados, para sabermos, é preciso saber, quem nós seguimos, a quem, estamos seguindo, será que vão ser, vamos ser lembrados, será, não, não vou dizer, que todo mundo, como eu estou lendo aqui, a palavra do eclesiástico, mas será que a nossa família, vai, vai lembrar de nós, as pessoas, que nós temos contas, o seu vizinho, a sua vizinha, vai lembrar, era uma pessoa tão boa, de verdade, não só porque morreu, porque todo mundo, fica bom depois que morre, será que nós vamos ser assim? Será que vão falar do padriano, ah, padriano, você é uma pessoa tão boa, eu estou me revendo hoje, mas essa resposta será, essa resposta virá, quando eu primeiro, fizer um exame de consciência, e perguntar, a quem eu sigo? Porque estes, que são elogiados, no eclesiástico, na leitura que nós ouvimos, seguiram a Deus, nos seus gestos, nas suas palavras, nas suas escolhas, porque não adianta nós falarmos, que somos, seguimos a Deus, só bem, tipo o quê, acreditamos, o diabo também acredita, o diabo também tem fé, qual a diferença entre o diabo e nós? Nós cremos, porque o diabo também crê, ele acredita que Jesus é o Filho de Deus, quantas vezes no Evangelho, ele diz, quando Jesus chega, a um homem, a uma pessoa endemoniada, o demônio diz, para Jesus, nós sabemos quem tu és, o demônio acredita, o demônio conhece, a palavra de Deus, não sei se entre os padres, tem algum teólogo, ou algum exegeta, mas dizem por aí, que o diabo, é um grande exegeta, o quê que é o exegeta? Um grande conhecedor da Bíblia, porque como é que ele foi, como é que ele tentou Jesus, no deserto? cuspindo, a palavra de Deus, sobre Jesus, só que ele cuspia a palavra de Deus, em cima da própria palavra de Deus, e não colou, graças a Deus, mas qual que é a diferença dele para nós, se nós cremos apenas, se nós, conhecemos apenas a palavra de Deus, a diferença é que o diabo não ama a Deus, e não o segue, nós podemos crer, nós podemos até conhecer, muitas doutrinas, nós conhecemos, podemos conhecer a doutrina cristã, podemos até falar, como ele falou, lá no deserto, mas a diferença é que ele não ama a Deus, e não segue a Deus, por isso que, antes de responder, ao qual legado eu tenho deixado neste mundo, precisamos responder, eu sigo a Deus, não apenas crer em Deus, mas segui-lo em tudo, essa é a primeira coisa para nós sabermos, a segunda, continua o eclesiástico, elogiando os homens, os seus antepassados, e nós hoje fazendo, nós estamos hoje fazendo o mesmo elogio, a São Joaquim Santana, os pais de Nossa Senhora, estes homens do passado, vai dizer o eclesiástico, a descendência deles, mantém-se fiel, às alianças, e graças a eles, também os seus filhos, porquê? eles souberam discernir, qual o caminho a seguir, nós sempre temos diante de nós, dois caminhos, sempre, nós não podemos escolher os dois, um caminho nos leva a Deus, o outro caminho não nos leva a Deus, mas sempre diante de nós, tem dois caminhos, e aqui é a prova, a maior prova do amor de Deus por nós, porque Ele apenas nos chama a segui-lo, Ele apenas nos chama a seguir o caminho que leva a Ele, mas Ele não nos obriga, como Ele não obrigou a Virgem Maria, lá no anúncio do anjo, porque Ele não obrigou a ela, Ele não obriga também a nós, Ele nos chama apenas, mas se queremos ser bem lembrados, se queremos deixar um legado nesta vida, como os santos, a primeira coisa é saber a quem nós seguimos, a segunda coisa é saber que caminho nós estamos tomando na nossa vida, ou para facilitar a pergunta, para onde você tem levado a sua vida? através das escolhas, dos lugares, dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras, dos lugares que temos ido, das coisas que temos fazendo, porque o eclesiástico, elogia os antepassados, porque eles seguiram o caminho, e este caminho abriu para a descendência, o caminho de Deus, lembre-se de uma coisa, atrás de nós, tem uma multidão, eu e você, precisamos abrir um caminho, porque a nossa descendência, seja ela, filhos, netos, nós padres, que temos uma multidão de filhos espirituais, existe, atrás de nós, milhares de pessoas, que não olham para nós, porque somos exemplo, mas porque nós estamos trilhando um caminho, mas qual caminho você tem trilhado? Leva a Deus este caminho? Ou não? Porque é por este caminho, que você vai ser lembrado, é por este caminho, que eu vou ser lembrado, que nós vamos ser lembrados, o caminho que nós trilharmos aqui, é aquele caminho, que vão nos dizer, olha lá, tão sereno, parece que está sorrindo, olha o rosto, parece que viu uma grande luz, quem é que diz que viu luz na hora da morte? Olha lá, tomou um susto, está feio, não é? ficou estranho, não ficou? Alguns sábios, e aqui não é nada de cristão, não é uma palavra cristã, mas estou dizendo, alguns sábios antigos, alguns ensinamentos dos antigos, dizem que o, o rosto do defunto, transmite, a hora da morte, já foi em algum velório, que a pessoa está feia, já foi? Dá até medo, já foi em algum velório, que a pessoa está em paz? Dizem os antigos, que o rosto do defunto, transmite a hora da morte, e é nessa hora da morte, é o legado, que nós estamos deixando, é a resposta, que eu estou pedindo, a cada um, para respondermos, a quem nós seguimos, que caminho, nós estamos abrindo, para os que vêm atrás, e a terceira e última coisa, que vem do Evangelho, vai dizer Jesus, felizes sois vós, porque vossos olhos vêm, e vossos ouvidos ouvem, em verdade vos digo, muitos profetas e justos, desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram, meu irmão, minha irmã, o que você tem ouvido, não é o celular que está tocando, o que você, o que diz aqui, o que vêm, e ouvem, o que você tem visto, o que você tem ouvido, faz de você, alguém para ser honrado, faz de você, alguém para ser lembrado, como alguém que trilhou o caminho, que abriu, uma estrada, que leva a Deus, ou será que nós temos perdido, muito tempo, em ver, o que não é para ser visto, e ouvir, o que não é para ser ouvido, aqui eu falo sim, de tudo o que é exposto hoje, aqui eu falo sim, da maldição das fofocas, das murmurações, de tantas e tantas coisas, que ouvem, que nós ouvimos, que entram pelos nossos ouvidos, como vamos ser lembrados, quando morremos, será que seremos lembrados, como Joaquim e Ana, que, seguiram a Jesus, seguiram a Deus, por isso, foram capazes, de dar a sua filha, a Virgem Maria, porque nós, às vezes, não pensamos dessa forma, a Virgem Maria nasceu, hoje no ofício das leituras, a oração oficial da igreja, esqueci até o autor, diz, alguém que acalentou, a Virgem Maria, alguém que, que beijou a Virgem Maria, Virgem Maria, com beijo de castidade, esses dias, lançaram aí, uma, uma telenovela, que Nossa Senhora, beijava mais do que, não sei o quê, José, você está rindo, você viu a novela, eu assisti, para ver, que palhaçada, iria ser, até o cachorro, disse amém, porque é, bonito, Nossa Senhora, mas, será que ela era, tão assanhada assim? Será que ela tinha, uns arrochos assim, com José? E ela não teve? O primeiro, que o namoro de hoje, é bem, bem, bem avançado, diferente do, do antigamente, mas ela teve, uma educação, na sua casa, ela teve, pai e mãe, e os pais, estão sendo, lembrados hoje, pelo caminho, que escolheram, por aqueles, aquele, que eles, decidiram seguir, e por aquilo, que eles, viram, e ouviram, como é que, eu vou ser lembrado? Olha lá, tão jovem, não é padre? Foi, olha lá, tão sereno, aí começa, aquela passação, de mão, no rosto do morto, e chora, e tem os escandalosos, tem de tudo, velório, é igual, bazar turco, tem de tudo, tudo que você, quiser encontrar, vai no velório, se acha, tem gente, mentirosa, tem gente, interesseira, tem gente, que não sabe, o que falar, no lugar de morder a língua, não morde, fica lá, falando besteira, tem gente, que não está, nem aí, para o morto, foi ali, só vou lá, só fazer uma social, como é que você, vai ser lembrado, vão se ficar em pé, porque hoje, São Joaquim e Santana, são bem lembrados, são lembrados, porque, escolheram, alguém para seguir, fecha um pouquinho, os teus olhos, a quem você segue, a quem você segue, pensa, pensa agora, na tua vida inteira, a quem você tem seguido, a quem eu estou dizendo, se eu estou dizendo a quem, eu já estou eliminando, todas as coisas, que nós poderemos seguir, Joaquim e Ana, são bem lembrados, porque seguiram a Deus, olhe para a frente, e veja, se você vê Jesus, caminhando a sua frente, e dizendo, segue-me, e você, seguindo Jesus, a segunda coisa, olhe para trás, e veja agora, quem está te seguindo, será que a tua descendência, os teus filhos, os teus netos, todas as pessoas, que têm contato com você, olhando para você, tem um sinalzinho, de esperança, tem um sinalzinho, de dizer, posso perseguir, posso persistir, posso continuar, porque se essa pessoa, não desistiu, eu também não vou desistir, meus irmãos e irmãs, nós temos vários motivos, para desistir, vários motivos, para jogar tudo para o alto, e dizer, as favas, tudo isso, mas se nós, soubermos, a quem seguimos, e se olharmos para trás, e ver, essa multidão, que tem, nos seguindo, não porque somos, isso ou aquilo, não, mas porque nós seguimos a Jesus, e não Jesus, que eu construo, mais o Jesus, que se encarnou, o Jesus que veio, e se encarnou, no ventre da Virgem Maria, se eu sigo a Ele, eu estarei abrindo, um caminho para muitos, mas é preciso dizer, o que temos visto, e ouvido, o que temos visto, e ouvido, sim, agora eu peço a você, que consulte, a tua consciência, não o que nos tem, o teu coração, não estou dizendo, nada disso, consulte a tua consciência, agora, o que você tem, visto, e ouvido, te leva, te leva para Deus, aquela conversa, aquele vídeo, aquele filme, qualquer coisa que seja, tudo que entra pelos teus olhos, e pelos teus ouvidos, porque Jesus no Evangelho, vai dizer, muitos quiseram ver, e não viram, muitos quiseram ouvir, e não ouviram, porque os profetas, não viram Jesus, mas nós podemos ver, nós podemos vê-lo nessa missa, porque daqui a pouco, nós vamos ver, o pão sendo levantado, o cálice com o vinho, que não é mais pão, que não é mais vinho, mas é corpo e sangue de Jesus, nós podemos ver, nós podemos segui-lo, e nós podemos olhar para trás, e dizer, eu não posso desistir, eu não posso voltar atrás, eu tenho que perseguir, Jesus, ajuda-me, diga isso Jesus, Jesus, ajuda-me, ajuda-me, para que eu não desista, para que eu não desista, para que eu não desista de caminhar, para que eu não desista de caminhar, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, para que eu não pare, para que eu não pare, para que eu não largue este caminho, para que eu não largue este caminho, e se eu estou em outro caminho, e se eu estou em outro caminho, traz-me de volta Jesus, traz-me de volta Jesus, para o caminho que leva a Ti, para o caminho que leva a Ti, porque eu hoje, eu hoje, porque eu hoje, Tomo uma decisão Tomo minha decisão De deixar neste mundo De deixar neste mundo Um legado O legado Um legado que leva ao céu O legado que leva ao céu E que como os antepassados no Eclesiástico E como os antepassados no Eclesiástico Que eu seja elogiado Que eu seja elogiado Pela graça de Deus em mim Pela graça de Deus em mim Que age em mim Que age em mim Não pelas minhas próprias forças Não pelas minhas próprias forças Porque que forças eu teria Porque que forças eu teria Mas pela tua graça Senhor Mas pela tua graça Senhor Traz-me de volta a este caminho Traz-me de volta a este caminho E eu não quero mais E eu não quero mais Basta Basta Fala alto Basta Basta De outros caminhos De outros caminhos Eu sigo a Jesus Cristo Eu sigo a Jesus Cristo O filho da Virgem Maria O filho da Virgem Maria O neto de Joaquim e Ana Não me faça desistir Que não me faça desistir Senhor Cantemos Alguém chama Ele me ama E me conduz E me quer feliz E me quer feliz Ele fala Só escuto Para o mudo Para o mudo E o que Ele me diz E o que Ele me diz Pegue seus braços bem alto E cante isso Porque é o Senhor te chamando Vem me seguir Que eu caminho Que eu caminho junto Com você ao fim Depois da caminhada Você é feliz Se deixa todas as coisas Só por mim Por mim Vem me seguir Que o meu caminho É o da porta estreita Porém Porém Ao acabar Junto de mim Você vai entender Porque é bom É bom Seguir Essa música traz muito claro O que eu falei É só no final Que nós vamos entender Porque é bom Seguir a Deus É só no final Não é antes Antes O Senhor nos dá Algumas gotinhas De refrigério Mas na maioria É suor Mas no final É que nós vamos entender Não desista Ele te chama Bate no teu peito E diz O Senhor me chama O Senhor me chama E eu aceito Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Para escrever contigo Para escrever contigo Uma história Uma história De salvação De salvação Amém Amém Aplauda o Senhor agora Aplauda com força Jesus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Música 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 Tchau.